Você não sabe o valor da sua dívida que tem com a operadora Claro? Está com raiva porque não sabe como fazer para negociar suas dívidas pela internet com a Claro? Relaxa, fica tranquilo, que nós da Atualizo fizemos um tutorialzinho rapidinho para você seguir e conseguir. Mas antes, rapidinho, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, isso é muito importante para a Atualizo continuar crescendo, tá bom? Vamos lá, vamos começar com o vídeo. Vamos lá então, pessoal, o passo a passo para negociar suas dívidas com a empresa Claro. Vamos lá. Se você tem dívidas com a Claro, vai gostar de saber que pode consultar e negociar suas pendências com a empresa sem sair de casa, a qualquer hora do dia ou da noite, direto da internet, do seu celular ou computador. Inclusive, é possível parcelar os débitos e conseguir descontos exclusivos. Continua acompanhando o vídeo para entender como a plataforma Claro Negocia Fácil funciona. E como saber se eu tenho uma dívida na Claro? Uma das fotos mais fáceis é consultar sua dívida com mais de 45 dias de atraso com a Claro é por meio do site Claro Negocia Fácil. Veja o passo a passo. Primeira coisa é a gente acessar o site oficial, hdtps2.barrabarraclaro.negociafácil.com.br Depois bota o teu CPF e clica no seu robô. Na sequência, clique em Visualizar Débitos para verificar se existem contas disponíveis para você negociar. Se você tiver débitos, clique em Negociar Débitos. Agora visualiza as opções de pagamento, escolha a que desejar e clique em Negociar para concluir o processo. Depois você vai poder salvar o boleto, imprimir a fatura ou copiar o código de barras para realizar o pagamento. E é possível parcelar os débitos? Sim, você vai poder escolher qual é a melhor forma de pagamento, avisto ou parcelado. E o número das parcelas e o valor de cada um varia de acordo com o tempo de atraso e o valor das dívidas e outros critérios estabelecidos pela empresa. Tinha dívidas com a NET? Posso negociar com a Claro? Desde 2014, a NET e a Claro formam uma única empresa. Sendo assim, quem tinha pendências com a NET pode visualizar os débitos ao fazer uma consulta com a plataforma Claro Negocia Fácil e realizar a negociação por lá. Ah, tem alguns canais de atendimento, caso você não consiga resolver. 10-5-2 para plano de celular e internet móvel. 10-6-21 para plano de banda larga, TV por assinatura e telefone fixo. 10-6-9-9 para plano de internet, TV por assinatura e telefone fixo. Então, conseguimos te ajudar a resolver a negociação da dívida com a Claro? Se sim, já deixa um like, se inscreve no canal. Isso é muito importante para a gente crescer, tá bom pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!